Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu só tô usando ele pra demonstrar o quão... É... Ele é. Ninguém tá capturando o ponto. Que é bonitinho. Opa. Tomei frontstab. É... Eu espero passar... O Soldier. Passei do Soldier. Deixa eu pegar o... Ah! Eu não acredito. Ah! De novo. Até agora eu só matei as pessoas dessa forma. Eu... Me matei e levei o cara junto. É... Esse é o problema de Demonego, gente. É... Pera aí. Opa. Eu troquei pra Engineer. Eu vou trocar... Pra Demonego. Caraca! Esse Demonego tem o New Show. Esse Demonego tem o New Show. Tudo usual. Ah! Backstab! É isso que eu queria tentar... Nas duas primeiras vezes. Deixa eu me disfarçar aqui do... De algum Demonego. É o mesmo Demonego de... Unusual. Que é fofo. Oh! Acidentalmente falei. Olha onde pisa. Belo nome pra Stick. Eu ainda prefiro, sei lá... Pombinha de... Mamona. Sei lá. É um bom nome. Vocês podem usar. Afinal, eu já copiei de alguém esse nome. Esse jogo vai ser bem entediante. Porque... Sei lá. É... Porque sei lá. Boa resposta. E eu vou dar... Eu vou dar... Oh-oh. Opa! Eu vou fugir aqui. Oh-oh-oh-oh-oh. Deixa eu dar a volta aqui. Que nem loucão. Viu? Eu me encontrei com o Heavy. O Heavy me notou. E eu pude substituir meu erro. Por isso é que eu acredito que esse loadout seja... Bem... Simplesinho de jogar. E... Backstab! Backstab! O que é isso? Backstab! E vamos tentar aqui. O único... Ah! O único detalhe desse loadout é que... Ele deixa um sinal... Um sinal... Visual. Que entrega sua posição. Mas... Cara... Oh-oh. Deixa eu fugir aqui. Tchau. Eu disse tchau. Oh. Tchau. Ah-ah. Ai. Deixa eu... Ah, não, não, não. Deixa eu passar desses caras. Ah, droga. Foi estúpido. O duro é que ninguém tenta capturar o ponto, gente. Eu... Ninguém tenta capturar o ponto. Sério. A gente tem que tentar capturar o carrinho. 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 Oh-oh. Tchau. 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 Eu... Eu não gosto muito desse loadout, mas... É... Tô mostrando pra vocês porque eu sou boa pinta. Deixa eu dar... Backstab. Ah... Esse spy está extremamente lagado. Não vou tentar backstab nele porque é capaz dele fugir por causa do lag. E nós capturamos o ponto. O carrinho, o que é muito bom. Oi. Oi. Tchau. Deixa eu me disfarçar dele. Como todo tosco. Como deveria dos toscos. É... Tá. Então eu vou capturar aqui. Vou empurrar o carrinho. Ah! Merda. O jogo só tem seis pessoas. Sendo que duas, três delas estão AFK na base. Ah, droga. Ah! Que droga. É. Ótimo. Vamos tentar spawn kill. Oi. Ah... Oh, droga. Por quê? Que saco. Eu iria dar... Tentar dar um... Stab. Coisinha de pro, de pyro, que... Eu não manjo. Porque eu não sou pyro man. Não, pyro man, não. Spy man. Aliás, man em TF2, geralmente é uma má ideia. Olha! O heavy... Backstab. Oh! Uh! Merda! Não, foi rápido o suficiente pra ligar a... Deixa eu lembrar o nó. Dead Ringer. Vou deixar o Dead Ringer ligado enquanto capturo, porque assim eu sou útil. Eu sou útil pro time. E eu posso fugir e dar uma de marotão e backstab em todo mundo. Essas putaria louca. Ahn... Eu acho que aquilo é spy. Eu acho que aquilo é spy. Aquilo com certeza é um espelho. Isso é um espelho. Eu sei que é spy. E tô me deixando capturar isso? Sério? Tá bom. Tá bom. Me deixa aqui, quieto. Ah, esquece. É, aquele cara era spy. Oh, 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 droga. Ah, spy, estúpido. Como ousa. Filha da mãe. É, uma das estratégias que você pode fazer é body block. Isso é bem funcional se você sabe como fazer. Oh, oh. Scout me percebeu. Mas ele é tão vesgo. Ele é tão vesgo. Eu pude fugir tranquilo. De tão fácil de jogar esse loadout é. Se bem que aqueles... Scout era... Deixa eu me disfarçar aqui. Do Alfredo Hamster feliz. Na sneak. Deixa eu esperar ele terminar de tirar. Ahn... Ou não. Tô fazendo bosta. Eu não posso mudar. Porque... Eu tô no meio do vídeo. Se eu pudesse mudar, eu mudaria tranquilo. Porque é dois spies. E eu tô jogando mal pra cacete. Não, eu não tô jogando mal pra cacete. Eu sou o primeiro do grupo. Quem diria. Eu ao menos tô tentando capturar... Ponto. Não dá pra dar backstab. Então, boom, boom, boom. Se você não consegue dar backstab... Filha da puta. Se você não consegue dar backstab... Geralmente é uma boa você sacar seu revólver e... Piu. Piu. Já que o revólver em close range... Ele tá dando até que bem forte. Não. Opa. Desfaquei o cara. Opa. Voei. Um pouco. O duro aqui não tem pyro. Porque o desfaço perfeito com isso é pyro. Por favor. Não vi... Ah! Que filha da puta. Eu só tô fazendo bosta. Meu Deus do céu. É. É, eu achava que aquilo era spei. Ah, meu Deus, Joe. Que fofo. Se eu me disfarçar aqui... Do que? Do que eu me disfarço? Nada. Eu vou, é... Pular no ponto e capturar junto. E ficar que nem um marotinho. Peraí. Pronto. Me disfarcei de soldier. Otani da... Ta... Da... Chi. É Japão. Deve ser Japão. Eh. Sei lá. Ok, Spike. Oi. Para de spy-shack, filho. Sério. Eu vou... Puta merda. Ele me driblou. Melhor eu vir aqui... Capturar junto. Porque... É. Din, 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 din. Sempre que ele fica tocando esse... Din, 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 din. Toda pessoa que ia... Que ia entrar dentro da... Ou não. Tchau. Toda pessoa que ia entrar dentro do carrinho... Quando começa a fazer din, 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 din. O carrinho começa a entrar numa velocidade altíssima e... É. Começar a atropelar todo mundo. O que é bem divertido. Ai, que filha da mãe! Não! Um tiro e matava. Puta que pariu. Por quê? Por quê? Ah, tudo bem. Eh... Eu não gosto muito desse loadout. Sinceramente, das facas, eu prefiro a Eternal Reward. Permite mais agressivo. Um gênero mais agressivo. E o cara avisou. O cara avisou. O cara avisou. Que tem de pai pai. Mas eu não li. Porque... Eu dei o backstab. Antes de... Me matarem. Ou me pseudo-matarem. Oi. Oi, amigo. Ok. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Consegui me vingar do hamster feliz. O que é muito bom. E eu me disfarcei de novo do mesmo... Opa. Tivei uma ideia. Ah, eu não acredito. Aqui não tem tout kill. Ah, eu me esqueci. Que o tout do... Da Spiceco é diferente do da faca. Ah, que droga. Eu tô escorregando. Oi, cara. Tchau, cara. Tá, tchau, cara. Isso é uma boa forma de você usar Dead Ringer. Quando você morrer. Tá, quando você morrer é óbvio. Mas... Quando você está prestes a morrer. Não, tipo... Oi. Aquele negócio de oi que eu tava fazendo. É... Deixa eu me curar aqui. É sempre bom me curar aqui. Ah... Ah! Spyro! Mas o bom é que... Eu tô de Spiceco. Oi, Sr. Peterson. Oi, Sr. Peterson. Oi, Sr. Peterson. Pronto. Quando você está sem faca... Nego... Oh. Vou me disfarçar do Sr. Peterson. Ah, é. Eu sou o Sr. Peterson. Acho que isso é do Dennis e Pimentinha, eu acho. Sei lá. Não sei. Não ligo. Não ligo. O Sr. Peterson estava quase ao final. Oh. Tchau. Dá para, está aí... Basta e bul... Oh, puta merda. Oh! Oh, não! Achei que era um aliado. Uh... Tchau. Dá a volta aqui. E ajudar a capturar. Aê! Consegui... Puta, mano! Olha! Senhor Peterson! Oi, Senhor Peterson! Vou voltar aqui. E... Vencemos! E obrigado por assistirem. Até a próxima. Esse vídeo ficou bem longuinho, então, beleza. Até a próxima.